O modificador Morpher serve para gerar animações, muito utilizado realmente para fazer animações. Neste caso, selecionaremos um dos tubarões, que é o tubarão principal. Vamos em Modify List, seleciono Morpher. Em Morpher, Find Munch and Find Targets, selecione todos os outros tubarões. Clique em Load. Agora, você pode alterar os parâmetros deste nosso tubarão principal, mexendo nas expressões que os outros possuem. Você pode gerar uma animação, mesclando, fazendo um mix e movimentação de expressões relacionadas aos outros tubarões. Deu um brilho, Natália, mano. Obrigado. Obrigado.